Provai e Vede. História de hoje, nunca para trás. Domingo 13 de agosto de 1978, desembarquei em Manaus após três dias de barco pelo rio Amazonas. Eu possuí apenas uma velha mala com poucas peças de roupa e a minha rede. O endereço que eu tinha em minhas mãos era próximo ao centro da cidade. Para minha surpresa, fui bem recebido e tratado como se fosse um membro da família dos seus Xanderoles. Era uma casa bem humilde, com poucos cômodos e havia um quartinho separado para eu guardar as minhas coisas e dormir. Dário, o cristão anda para frente e nunca para trás. Anos depois, conheci Tânia na Igreja Adventista Central de Manaus. Me casei com ela e começamos assim a nossa família. Embora cada um de nós estivéssemos trabalhando em outra empresa, fui incentivado pela Tânia, que era farmacêutica, a montar uma pequena farmácia. Nós tínhamos um firme propósito de que aquela farmácia prosperasse, mas sempre obedecendo os princípios de Deus. Para administrar o nosso negócio, convidamos o meu irmão Dorivaldo, que já estava morando na cidade há algum tempo. Com o passar dos dias, Dorivaldo se mostrou incomodado com uma situação. Eu não concordo que a gente feche a loja no dia de sábado. Afinal de contas, é o dia de maior movimento. Vocês estão usando o dinheiro da empresa para pagar o dízimo para a igreja. Vocês estão misturando negócios com religião. Aquela foi uma ótima oportunidade para falarmos a respeito do sábado e do dízimo, mais detalhadamente com o meu irmão. A partir desse dia, passamos a estudar a Bíblia com ele por um longo tempo. Posteriormente, meus pais e meus irmãos Domingo e Dionísio também vieram para Manaus e aqui começaram uma nova fase em suas vidas. Avançamos nos negócios até quando veio uma crise econômica no país. Antes da crise nos afetar completamente, decidimos fechar as portas da nossa farmácia. Nós continuávamos em nossos empregos e o Dorivaldo arrumou um trabalho de gerente geral numa grande rede de drogarias. Paralelamente, continuávamos atentos ao mercado na área de medicamentos e improvisamos um pequeno escritório na minha residência. Diariamente, buscávamos a orientação de Deus em nossa vida. Um dia, recebemos a visita de um representante de um dos maiores laboratórios do Brasil, que nos propôs uma parceria de distribuição da linha dos seus medicamentos. Saímos do varejo e passamos para a distribuição. A empresa passou a chamar Tandar Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada. Hoje, estamos muito bem instalados e representamos mais de 30 laboratórios. Em 2014, tivemos a alegria de assistir ao batismo do nosso irmão Dorivaldo. Naquele momento, estavam presentes todos os meus irmãos e familiares. Infelizmente, não estavam ali nossos pais, pois haviam falecido. Posso ver a mão de Deus me conduzindo nas diferentes fases da minha vida. Hoje, sou ancião da Igreja Adventista do bairro de Japim II, em Manaus. E a Tânia é diretora da Escola Sabatina. Temos dois filhos, Igor e Tami, membros ativos na igreja. Eu conheci o pastor Davi e a dona Eunícia em Parintins, em 1978. Eles me ajudaram e me encaminharam ao batismo. Eles foram verdadeiros pais para mim. Quando eu pensei em voltar para a casa dos meus pais, eles me incentivaram a seguir em frente e a vir para Manaus. Hoje, depois de muitos anos, eu gostaria de apresentar este casal abençoado. O pastor Davi e a irmã Eunice. Aliás, é dele a frase que marcou a minha vida. O cristão anda para a frente, nunca para trás. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo, por tudo o que Ele é, entregamos os dízimos e as ofertas como parte da nossa adoração. E até a próxima. Obrigado.